A quarta turma do TST manteve decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Nuna Região, que garantiu ao eletricista o direito adicional de periculosidade. Na justiça, o eletricista disse que durante todo o contrato de trabalho esteve exposto ao perigo constante, já que desenvolvia as atividades sempre junto à rede elétrica de alta voltagem. Ele alegou ainda que permanecia, durante toda a jornada, em área considerada de risco. Em sua defesa, a empresa afirmou que o empregado nunca trabalhou em ambiente perigoso ou esteve exposto ao risco de incapacitação, invalidez ou morte que pudesse ter origem em energia elétrica. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da Nuna Região, no Paraná, manteve a decisão de primeiro grau que havia condenado a empresa ao pagamento do adicional. O regional entendeu que, embora se tratasse de um sistema de consumo, havia risco suficiente para autorizar o pagamento de adicional de periculosidade. Além disso, ficou comprovado, com base em laudo pericial, que o profissional trabalhou em local perigoso, comando tensão elétrica na limpeza da cabine de alta tensão, sem a utilização de equipamentos de proteção individual. A empresa, então, recorreu ao TST, que manteve a decisão. O relator na quarta turma, ministro Caputo Bastos, verificou que a decisão do TRT está de acordo com a orientação jurisprudencial 324 da Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. A OJ assegura o adicional de periculosidade aos empregados que trabalham em sistema elétrico de potência ou que façam com equipamentos e instalações elétricas similares que ofereçam risco equivalente, ainda que em unidades consumidoras de energia elétrica. Dessa forma, a quarta turma manteve a decisão do regional, que condenou a empresa ao pagamento do adicional de periculosidade ao empregado. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.